e aí pessoal salve salve quem fala é o johnny tive que vir então isso aqui é a famosa casa das casa de ração né casa de ração agropecuária pet shop tanto faz eu vim aqui porque o rock meu cachorro apresenta falta de apetite então o que eu vou fazer vou comprar o famoso glicopan vocês já ouviram falar né depois eu vou postar os resultados né pra ver se adiantou pra ver se era isso já levei no veterinário tá tudo certo e começou a apresentar falta de apetite então o glicopan é um ativador de apetite o estimulador beleza peguei o glicopan pet 30 ml 17 reais é um estimulador de apetite pra cães que apresentam falta de apetite peguei em gotas indicação de uso na suplementação de aminoácidos e vitaminas do complexo b para caninos felinos aves mustelídeos répteis e roedores auxilia na melhora do estado geral em caso de animais com estado nutricional inadequado auxilia no estímulo do apetite indicado no preparo de animais para exposição e animais em treinamento aqui a composição composição beleza o cara que me perguntou o que que podia dar para estimular o apetite do cão sem ser ovo sem ser banana amassada sem ser essas coisas bom eu por mim né opinião minha eu dou essa aqui da primo cão isso aqui tu encontra numa casa de ração agropecuária uma pet shop e tanto faz como é que chama aí na tua cidade então vamos lá vamos conhecer o que que a gente vai dar para o nosso cachorro glicopampet combina aminoácidos prontamente assimiláveis vitaminas do complexo b e glicose propiciando resposta rápida na melhora do estado geral do animal a indicação do produto na suplementação de aminoácidos e vitaminas do complexo b para caninos felinos aves mustelídeos répteis e roedores auxilia na melhora do estado geral em casos de animais com estado nutricional inadequado com falta de apetite meio malo auxilia no estímulo do apetite indicado no preparo de animais para exposição e animais em treinamento o meu tava com falta de apetite fazia um dia eu fiquei meio preocupado veterinário me indicou e eu já conhecia claro mas agora tô compartilhando com vocês modo de usar para ser usado pode ser usado por via de oral puro adicionado ao alimento ou na água de bebida para caninos felinos 0,5 ml por quê o de peso corporal ou sete gotas por quilo de peso corporal duas vezes ao dia e aí galera já foi aplicado já dei o Glicopan, agora só falta Olha ali Agora só falta agir o efeito Do negócio, para top Vai pra rua Só falta agir O efeito do Glicopan ali